Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o que eu recebi da Liliane, maravilhosa, que é nossa parceira. Olha só, ela me enviou essa semana essa coleção aqui da Jequiti, que é a coleção Estrelas. Olha essa caixa que linda. Gente, eu já abri, tá? Tá rasgadinho aqui e eu vou terminar de tirar o plástico aqui com vocês. Gente, esse kit é lindo, já conferi lá. A Liliane tem na loja do Shopee dela, tá bom? Então é um kit bem legal aí que você pode comprar pra você, pra você fazer coleção de fragrâncias, principalmente pra quem já faz coleção. Vocês vão conseguir ter versões menores e, assim, tipo, pra eu usar um perfume de 100ml eu demoro muito pra usar, assim. Eu tenho que gostar muito e, assim, eu tenho que ter poucas unidades pra conseguir acabar rápido com um perfume grande. E nesse kit aqui você tem a oportunidade de ter quatro fragrâncias e variar aí no seu dia a dia pra sair, pra trabalhar pra onde você quiser, tá? Eu só vou fazer aqui uma correção, porque nesse kit, se você for comprar com a Liliane, uma das fragrâncias vai estar trocada. Por quê? Ela trocou aqui, a fragrância da Ana Furtado, ela trocou por uma do Carlinhos Maia, porque eu gosto já da fragrância do Carlinhos Maia. Então, acho que por isso que ela trocou. Vou abrir aqui com vocês, mas com muito cuidado pra não ter perigo de cair, tá? Vou deixar meio de ladinho assim, tá bom? Mas é pra vocês verem, ó, ele vem assim, cada frasquinho vem no seu formato diferente. Ó, vou travar aqui, só pra mostrar de frente. Então, cada um deles vem nessa travazinha aqui, tá? Todos os frascos são de vidro, coisa mais linda. Gente, eu meio que experimentei alguns deles, alguns eu já cheguei a usar. Então, não é uma resenha de cada uma das fragrâncias. Se vocês quiserem uma resenha mais completa de algum deles, que eu traga, assim, combinações, notas e tudo mais, né? Um vídeo mais técnico, aí vocês me falam que eu me preparo, tá bom? Mas, basicamente, eu vou batendo um papo aqui com vocês e falando mais ou menos o que eu senti. Eu não usei tanto ainda todos eles, porque chegou essa semana, já vim gravar pra vocês, mas vamos lá. O primeiro que vem aqui, né, nesse kit, que é o que vai vir mesmo se você comprar lá, é o Patricia Abravanel. E essas fragrâncias da Jequiti são muito legais, porque são de vidro, tem spray, então você consegue ter a mesma construção do perfume, notas de saída, corpo, enfim, você consegue sentir tudo. E, assim, é muito legal, você pode carregar na bolsa, você pode levar em viagem. Pra você, que assim como eu, também coleciona perfumes, é muito legal porque é o suficiente, você precisa ter um frasco ali pra você experimentar a fragrância pra você usar, mas você não vai acabar com esse frasco aqui tão rápido também. Então, acho que essa volumetria aqui deles é bem legal, são 25 ml, olha só, muito, muito, muito bacana. No dia que eu fui fazer essa unha, eu passei esse perfume de um lado, num pulso, e o Carlinhos My Stories no outro, assim, eu não sabia qual que eu gostava mais, porque ambos são muito deliciosos. Então, eu vou aplicando aqui com vocês, tá? Não são primeiras impressões, mas também não decorei ainda cada um deles, mas eu sei que eles são meio que frutados, são bem gostosos, assim, do jeito que eu gosto. Eu tô com medo de bater a cabeça aqui atrás. Hum, esse aqui é um doce levemente talcado, que é o Patrícia Abravanel, levemente talcado e confortável. Ai, gente, que delícia! Nossa, eu lembro certinho da quinta-feira que eu fiz a unha, ficava assim, ai, cheirando toda hora, assim, sabe? Que delícia, gente, isso aqui acho que dá pra usar pra trabalhar, dá pra você, sei lá, você que gosta, né, eu gosto de me perfumar pra ficar em casa, você pode usar. O desempenho dele aqui, desses, eu usei dois pra trabalhar, eu acho, foi um desempenho mediano, porque eu também não apliquei muito, por conta de eu estar sarando aí do resfriado, então eu tô maneirando nas borrifadas, mas é muito gostoso, é como se fosse um frutado atalcadinho, assim. É, ai, delícia, gente! Vamos agora pro Carlinhos Maia Store, esse aqui é o que provavelmente não vai vir no kit se você adquirir lá com ela, tá? Porque ela trocou, mas eu também não sei se ela, tipo assim, ai, Liliane, dá pra você trocar isso por esse? Eu não sei se ela faz assim, mas de repente você pode perguntar, tá bom? Se vocês quiserem que eu pergunte pra ela também, sem problemas. Eu mostrei, não dei zoom ainda, né? Então, ó, esse aqui é o Carlinhos Maia Stories, eu já tenho o Carlinhos Maia, deixa eu mostrar pra vocês, ó, eu já tenho o Carlinhos Maia tradicional, então acho que por isso que a Liliane me enviou esse outro aqui, porque daí já tinha, né, já tava mais na familhazinha aí pra eu gostar. Vamos lá. Hum, esse aqui é um frutado, mais frutado mesmo, mais aberto, acho que eu comi. Mais leve, é um pouco mais estilo tropical, não senti o talcado, né, o talcadozinho que eu vi no anterior. Bem gostoso também, bem jovem, ai, bem dia a dia, assim, sabe, tipo manhã, produtiva. Ai, gente, muito bom, muito gostoso. Esse aqui foi o que, a hora que eu abri o kit, aliás, logo que eu abri o kit, né, que eu fui usar um pra trabalhar, eu escolhi ele, que foi o Jolie. Esse Jolie é bem famoso, já vi várias pessoas comentando dele aqui no YouTube, tá? Me conta aqui se você já ouviu falar. O frasquinho dele é uma fofura, ó, tem uma fonte um pouco mais jovem, mais leve. Vamos lá, esse aqui eu usei pra trabalhar. Meu nariz tá começando a falar assim, hum, não tô aqui. Ah, deu aqui, ó. Ele também tem um cheiro frutado, um pouquinho mais cítrico. Muito, muito, muito gostoso. Também achei mais jovem. Ai, delícia, gente. Desempenho mais leve, mas como eu falei, eu não apliquei muito por conta de tá meio resfriado, tá? E esse aqui eu vou aplicar no pulso, que é o Eliana Cristal. Esse aqui foi o que tá até travadinho, ó. Eu só com esse meio por cima, mas vou espirrar aqui agora com vocês. Vou procurar aqui um espaço que não esteja com fragrância. Aqui. Ó, deixa eu dar o zoom enquanto ele vai secando. É o Eliana Cristal. Também bem famoso. Ele já tem um lado mais floral, que na saída me lembra um toquezinho um pouco vintage, tá? Mas é como se fosse alguma... tipo uma nota... tipo bergamota que ainda tá secando. Mas ele é um floral. Pra mim eu sinto ele bem floral e com um pezinho assim no vintage, mas dá pra ver que também tá secando. Então eu não sei como é que vai ficar depois. Tá? Mas bem gostoso. Ó, o Eliana Cristal já começou a assentar um pouquinho esse cheiro meio floral dele, assim, sabe? Ele começou a ficar mais confortável, mais calminho. Gente, muito legal, muito bom. Se vocês forem adquirir qualquer produto, né? Seja esse kit ou seja algum outro produto com a Liliane. Por exemplo, lá no Shopping tem um espacinho pra chat. Você pode mandar uma mensagem pra ela e falar assim... Liliane, eu vim através da indicação da Tamires. Ela vai enviar um mimo especial na sua compra, tá bom? Você pode seguir ela também lá no Instagram, que ela vai divulgando. E além disso, gente, o pessoal me pergunta assim... Ai, Tamires, você envia produtos? Eu não envio, gente. Eu não tenho disponibilidade de envio. Mas eu gosto de indicar a Liliane, porque ela vende ao Boticário lá no espaço do Shopping dela. Então você consegue comprar Jequiti, Mahogany ou o Boticário. Então o estoque da Liliane pra região onde ela mora é um estoque pro Boticário mais legal. Então, ai, Tamires, queria comprar com você e tal. Você não envia o Boticário. Eu indico demais a Liliane. Vocês podem comprar. Então faz uma compra só. Paga um frete só e você adquire vários produtinhos de uma vez, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem resenha específica de algum deles, é só contar aqui pra mim que eu trago pra vocês, tá bom? E Liliane, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Eu amei o kit, assim. São fragrâncias muito surpreendentes, assim, sabe? Eu amo frutado, então essas fragrâncias, elas têm uma... Principalmente as três primeiras, né? Elas tiveram uma base bem parecida que me agradaram demais, assim. Muito bom. Liliane, muito obrigada. Meio recebido. Obrigado pelo carinho. Esse kit tá lindo. Muito obrigada mesmo, tá bom? Gente, não deixem de seguir a Liliane, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.